Se ficando seu goleiro em muito bom, bugado e frango no EAFC Mobile. Para começar um que é muito bom é o Bounou, ele sempre tem cartas muito boas, é um goleiro com estetes boas, e o principal tem uma altura muito boa, e sem contar que pelo seu ger e qualidade, ele está até que barato. Agora um que tem uma carta muito bugada, é o de Bumartines, também é um goleiro com estetes boas, e também tem uma altura boa, um goleiro muito bugado. Agora temos o Crepial, que é um goleiro que tem apenas 1,80 de altura, que não é uma altura muito boa para um goleiro, sem contar que pelo seu preço tem goleiros muito melhores, a única coisa boa dele, é o G. Temos agora o Maegnan que é um combo, ele além de ser muito bom, ele é bugado, cair contra ele em uma partida chutei mais de 8 vezes no gol, e ele defendeu todas. Agora temos o Oblak, eu uso ele no meu time, e ultimamente ele decaiu muito. E está tomando muito gol frango, só ainda não troquei ele porque não tem o Coins.